Manobras, tombos, mais tombos. Levanta, se ajeita e tenta de novo. Não pode desistir. Alguns vieram de longe e não querem fazer feio. Competidores de pelo menos seis cidades marcaram presença na primeira edição do Skate com Cristo, evento realizado pelo projeto Mackenzie Voluntário. O objetivo principal é arrecadar alimento para a instituição de caridade Amamos, de Carapicuíba, que trabalha com crianças carentes e abandonadas de pais, mães, famílias, e eles são carentes totalmente, totalmente dependentes do projeto. Para se destacar, cada competidor tenta uma manobra diferente, mais radical que a outra. E, no meio do caminho, mais tombos. Algumas tentativas não dão certo e podem tirar o competidor do campeonato. O esporte é arriscado, mas os apaixonados que praticam não querem saber de outra coisa. E as histórias de amor pelo skate vão se unindo. Eu comecei com meus amigos do condomínio, a gente começou a andar e estou aqui até hoje, andando skate. Quando eu comecei eu não andava muito bem, mas aí os pessoal da pista de skate começou a me ajudar a andar, a minha mãe também me ajudava. Eu sempre quis andar de skate, só que quando eu morava lá em São Paulo, meu condomínio não podia andar. Aí eu comecei no sétimo ano, quando eu vim para cá. A presença masculina é a maioria, mas o evento também contou com a participação feminina. Uma só, as que não se intimidou no meio de tantos meninos. No começo eu tinha muita vergonha de andar, cair na frente, só que com o tempo eles dão apoio. É que infelizmente o skate não é um esporte que machuca um pouquinho assim. Tamanho não é documento. O Pietro tem só nove anos e a metade do tamanho do competidor mais alto. Claro que eles competem em categorias diferentes, mas se for contar a quantidade de títulos, o pequeno gigante se destaca. Se daqui é o primeiro lugar que eu entro como campeonato, já faz um ano que eu estou andando de skate. Eu copito com o Mirim, amador e iniciante, nesses campeonatos aqui pertinho mesmo. E os Mirim é só São Bernardo, São Caetano, Mogi das Cruzes, todo o campeonato paulista, Sampa, brasileiro. E é da hora em time. E aqui no Skate com Cristo, o pequeno conquistou mais uma. Dessa vez ficou em segundo lugar na categoria dele. O primeiro lugar mesmo foi para o Gleivison, que começou há apenas um ano, mas que também vive em cima da Shape, aquela base de madeira do Skate. Deve muito tom, cai demais. Mas, sei lá, vai evoluindo, aprendendo, com o dia a dia. A criatividade também tem lugar garantido, seja nos adesivos, no estilo ou na filmagem. Pode até não valer pontos no campeonato, mas é a diversão dos atletas. O Alexandre não tinha câmera, mas não deixou de registrar os principais momentos dos companheiros. Com alguns pedaços de cano em PVC, que já não tinham mais utilidade. E um pouco de fita crepe, ele garantiu a cobertura das provas. Eu edito e posto no Face, entendeu? Eu vou para ver se eu consigo algumas marcas, entendeu? Faço várias coisas com os vídeos. Posto no YouTube também. É legal filmar os outros. Além da mensagem cristã, o evento também conta com a conscientização. Mesmo sem participar do evento, o Levi marcou presença. Ele está ligado à cultura do skate há mais de 30 anos. Percorre vários campeonatos e faz questão de conscientizar os skatistas sobre a responsabilidade ambiental de cada um. A ideia, ele carrega no peito e pede para que na hora da troca da shape do skate, os praticantes do esporte utilizem material reciclável. Tudo que está no skate é reciclado. A madeira é azul, que representa o papel. O amarelo, que é os truques, é os metal. As rodinhas, que é o prástico, que é o vermelho. O metal é o amarelo. E onde está o vidro no skate, está na lixa, que é feita com areia. Além das mensagens de conscientização, os atletas também receberam medalhas e troféus. No fim do campeonato, foram premiados os 10 melhores atletas em cada uma das três categorias. A maioria dos atletas começam em eventos como esse e depois vai subindo o degrau, até chegar aí nos níveis mundiais. Mas esse é o começo. Você vê alguma promessa aí? Tem gente boa aqui. Tem uns três aí que tem futuro. Tem gente boa aqui. 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 Obrigado.